Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso último vídeo desta semana especial de regresso às aulas aqui no canal. Para este último vídeo da nossa semana especial, eu decidi reunir 7 dicas que eu acho que são cruciais para vocês terem um regresso às aulas impecável. E caso vocês ainda não estejam familiarizados com esta semana especial, basicamente nós tivemos vídeos de segunda a sexta-feira durante esta semana, ou seja, 5 vídeos seguidos com 5 giveaways à mistura. E o giveaway de hoje vai ser muito especial, porque vai ser assim a nossa despedida desta semana especial. Se vocês quiserem acompanhar todos os conteúdos não só deste ano, mas de anos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição abaixo, aliás em todos os vídeos está linkado a playlist de regresso às aulas e tem vários conteúdos fantásticos para vocês poderem rever e também para participarem nos giveaways que foram acontecendo durante esta semana, ainda vão a tempo de participar, por isso aproveitem. Vamos começar então com as nossas dicas e a minha primeira grande dica para vocês é organizarem o espaço de trabalho, ou seja, onde vocês costumam estudar, onde vocês costumam fazer os vossos trabalhos. É extremamente importante vocês começarem desde o início já com tudo organizadinho, verem o material que vos faz falta ou que não faz e depois também alinharem coisas como o vosso computador, fazerem assim uma limpeza generosa, perceber o que é que faz sentido ainda estar no computador e passar para o disco externo, por exemplo. Portanto, façam essa limpeza não só do espaço, mas também dos vossos equipamentos, como o telemóvel, também o tablet, enfim, tudo aquilo que vocês considerem uma ferramenta de trabalho. Segunda grande dica, que eu também já falei um bocadinho na primeira, é vocês reverem o vosso material e perceberem efetivamente aquilo que vos faz falta. E sério, escrevam numa lista porque faz toda a diferença quando vocês vão às compras e têm uma lista versus não ter. Acreditem, eu já passei várias vezes por isso e acabo por trazer coisas que realmente não necessito e que depois ficam a um canto. Portanto, façam essa lista também para serem mais eficientes, não só com o vosso dinheiro, mas também com o vosso tempo. Terceira dica é vocês olharem para o vosso horário, caso já o tenham, e tentarem organizar a vossa rotina. Ou seja, definir se é de manhã que vocês gostam de estudar, se é definir que é à tarde que vão fazer os trabalhos de casa, pegar mesmo no vosso horário e tentarem alargá-lo de forma a perceber como é que vocês vão encaixar as vossas atividades extracurriculares e também um bocadinho de tempo para vocês, para vocês poderem fazer aquilo que vocês gostam. E acho que a partir do momento que vocês organizam o tempo desta maneira, acaba também por ser mais fácil para depois, quando vocês voltarem à rotina, perceberem bem o que é que vão fazer e não ficarem completamente desnorteados sem perceber como é que vão organizar o vosso tempo. Portanto, se fizerem isso a priori vão ver que vão se sentir muito mais organizados e motivados. A quarta dica para mim era uma daquelas coisas que eu fazia mesmo, assim, sagrado, cada vez que voltava às aulas que era regular o meu sono novamente. Porquê? Porque nas férias nós temos sempre tendência a deitar-nos mais tarde e também a levantar-nos mais tarde. Pois bem, com as rotinas da escola isso não pode acontecer, não é verdade? Muito menos chegarem atrasadas as vossas aulas. Por isso, aquilo que eu sugiro, pessoal, é vocês ativarem os vossos alarmes uma semana antes do regresso às aulas e podem não fazer progressivamente. Não se ponham logo a levantar às 7 da manhã, por exemplo, mas podem fazer progressivamente. Se vocês normalmente se levantam às 10, tentem passar para as 9, para as 8 e depois sim para as 7 nos 2, 3 dias a seguir às aulas. E acho que é extremamente importante vocês também fazerem isso progressivamente para depois não ficarem uns autenticos zombis nos vossos últimos dias de férias. Mas realmente ajuda muito também a vocês ganharem o ritmo e depois não ficarem tão abalados com o início das aulas. Uma coisa que eu adoro fazer quando estou numa nova fase da minha vida ou vou entrar num novo ciclo é escrever os meus objetivos. E escrevam mesmo, sejam objetivos naquilo que estão a escrever. Atenção, é muito, muito importante serem coisas que vocês conseguem lá chegar e não fiquem depois frustrados de não as conseguir. Portanto, sejam objetivos na escolha daquilo que querem delinear para o vosso percurso escolar este ano. E quando falo nisto, não falo só nos objetivos enquanto estudantes, mas também na forma como vocês interagem com outras pessoas, o que é que vocês querem melhorar em vocês também. Por isso, façam esse exercício e vão ver que também vão entrar num mudo e num espírito completamente diferente. Vão muito mais focados e mais direcionados para aquilo que vocês querem efetivamente fazer neste ano leitivo. A próxima dica eu só comecei a aplicar nos meus tempos de faculdade porque, honestamente, nunca me tinha lembrado disso antes, mas é uma coisa que eu adorava fazer no início das aulas, era procurar novas ferramentas ou novas aplicações para colocar no meu telemóvel ou no meu computador para me auxiliar a estudar. E sério, mudou completamente o meu mood, fiquei muito mais motivada para ir para as aulas e para também experimentar coisas novas. E, normalmente, estas aplicações são gratuitas ou os programas até mesmo que vocês tacam para o computador, por isso, aproveitem, vejam os videozinhos de YouTube, há vários que disponibilizam ferramentas incríveis e eu também vou deixar aqui na descrição abaixo as minhas favoritas quando andava na faculdade. Portanto, eu espero que vocês gostem. Por último e não tão menos importante, obviamente, que é vocês entrarem no mood de regresso às aulas, ficarem motivados e inspirados para regressar e para entrar nesta nova fase da vossa vida e, para mim, há coisas bem básicas e simples que vocês podem fazer para entrar no espírito, seja mudar o vosso wallpaper do vosso telemóvel para uma frase inspiracional, seja comprar um outfit para o primeiro dia de aulas ou até mesmo irem às compras de material escolar se é uma coisa que vos faz feliz. Façam isso e vão ver que também vão ficar logo com uma energia completamente diferente para este regresso às aulas. E aqui terminamos a nossa semana especial de regresso às aulas, pessoal. Sério, que estou a sentir assim uma dorzinha no meu coração. Foi uma semana tão feliz para mim e eu senti-me muito concretizada em fazer estes vídeos. Portanto, espero que vocês tenham gostado imenso e que aproveitem mais uma vez para participar nos giveaways para entrarem também com o pé direito neste regresso às aulas. Agora, eu vou matar então a vossa curiosidade relativamente ao mega giveaway de hoje que é nada mais, nada menos do que um computador. Eu tenho aqui um novo yoga para vos oferecer e caso vocês ainda não conheçam este computador, a sério, vocês vão adorar. Eu já vi imensos reviews acerca dele e foi por isso que eu escolhi. Acho que é um excelente computador para o regresso às aulas. Este baby tem 14 polegadas e para além disso ele tem uma funcionalidade que eu adoro que é a opção 360. Ou seja, isto não só é um computador como também pode ser utilizado como tablet porque é tátil e vocês também têm a opção de obter uma caneta para poderem escrever os vossos apontamentos neste computador, o que é awesome. Outro feature que eu adoro no computador é a leitura aqui das impressões digitais. Tem também leitor de cartões que para mim é um essencial no computador e eu acho que é uma ferramenta de trabalho divinal para vocês começarem agora o vosso regresso às aulas em grande. Para além de que a Lenovo Yoga é um dos produtos mais reconhecidos no mercado mundial neste momento. Aliás, é o número 1 neste segmento. Portanto, eu tenho a certeza que vocês vão amar este computador e que vão lhe dar muito uso. Portanto, sem dúvida que estou muito feliz de vos poder proporcionar este giveaway e desde já gostaria muito de agradecer à Lenovo e também à Boxe do Jumbo por oferecerem este computador aos meus subscritores. Sério, obrigada! E agora para vocês participarem é tudo muito simples, como vocês viram nos últimos vídeos. Basta vocês deixarem um grande gosto, subscreverem no botãozinho vermelho aí embaixo e nos comentários vou pedir que vocês deixem ferramentas ou coisas que vocês acham úteis para quem quer regressar às aulas assim em grande. Se vocês tiverem mais alguma dúvida relativamente ao regulamento deste sorteio eu vou deixar tudo aí na descrição abaixo. E sério pessoal, eu espero mesmo que este computador e todos os outros produtos que eu anunciei nos giveaways anteriores vão para alguém que realmente necessite e que realmente vá dar uso a todos estes artigos. Portanto, eu fico muito feliz de vos poder proporcionar estes equipamentos e estas coisas incríveis que para mim iriam ser completamente diferenciadoras no regresso às aulas e também porque nesta fase é muito complicado para os pais há muitas despesas, muita coisa acumulada e eu agora vivendo sozinha sei o quanto custa, ainda não tenho um filho mas sei o quanto custa as coisas a ganhar e portanto valorizem sempre muito aquilo que os vossos pais vos dão e também as coisas que vos são oferecidas não só por mim mas por todos os influenciadores que querem garantir que vocês vão para o regresso às aulas de uma forma mais feliz, mais motivada e também com recursos que se calhar os vossos pais não conseguiriam adquirir nesta altura do ano visto que é de super apertado, manuais, enfim montos de despesas que são extras neste momento e portanto valoriza sempre muito aquilo que vocês têm e as pessoas que vocês também têm ao vosso lado. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e é claro, vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!